Eu adoro fazer trabalhos provocativos, sempre gostei. Eu acho que faz parte do ser artista. Eu tenho, através do meu trabalho, a chance de chegar nas pessoas e fazê-las refletir, fazê-las pensar. Elas podem sair do teatro falando sobre o que acabaram de ver e falando, Poxa, mas o que você acha? Mas e hoje? E que louco que aconteceu? E aí você vai para um outro plano de discussão. A arte tem essa capacidade de fazer você ver de uma outra forma. Eu como espectadora, eu gosto também de ser essa espectadora que é provocada. E que, sei lá, sai do cinema e fala, nossa, caramba. Eu acho que eu nunca tinha feito uma época próxima, né? Uma época em que eu pude sentar com a minha avó e perguntar, e aí, vó, como que era? Por favor, tentem agir como cavaleiros. Fazer o que eu sempre quis fazer. Ah, você passou em 59, faz tempo, já mudou muito de lá para cá, não é mais assim, né? Aí você vai vendo a série e você vai falando, nossa, puta, não é que isso acontece até hoje? Caramba. Não existe a história de mundo das mulheres, não. Sorriso? De lá para cá, não é que é exatamente igual. Tivemos conquistas. Foram muito difíceis. Tivemos que brigar muito para conquistar, mas a gente deve celebrar essas vitórias para não deixar a gente voltar, né? Porque se deixar, volta. Montar a Dogville hoje no Brasil, em 2019, é de utilidade pública, para reflexão. Quando você coloca os moradores de Dogville falando, ah, nós somos pessoas de bem, né? Mas aí, quando eles se sentem em perigo, eles fazem coisas que, teoricamente, eles poderiam até criticar se eles vissem em um outro lugar. Mas eles se sentem autorizados a fazer aquilo. Não tem como você não questionar a sua própria humanidade, moralidade, o que é isso, o que é falso, o que é verdadeiro. E, ao mesmo tempo, o que é ser humano? Então, quando você fala, por exemplo, ah, mas isso não é humano, falando de alguém, fazendo alguma atrocidade, alguma coisa. Não é. É humano. E é isso que é complicado. Fazer uma obra teatral que proporcione isso à plateia, eu acho um privilégio. Não existe uma sociedade efetivamente desenvolvida sem cultura. Sem educação e sem cultura, a gente fica vazio. Sem educação e sem cultura, a gente fica vazio.